e hoje a gente vai seguir no assunto do ortovec mais um pouco então fazer um exercício prático e em seguida a gente daí já vai ver um exercício bem interessante que eu vou apresentar em seguida no fim da aula esse é o último tema de ortovec depois a gente já estuda LSTM que daí aplica o ortovec em alguma atividade de análise de texto de língua natural deixa eu ir direto ao ponto então deixa eu ver para onde é que a gente começa a aula passada eu dei uma passada rápida num texto que eu passei para vocês lerem que fala de ortovec, eu deixei outros materiais também, inclusive uma palestra em português da PUC da PUC eu acho, não sei e hoje então a gente vai tentar dar uma olhada um pouco mais assim aprofundada, um pouco mais aprofundada, tá deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui vamos ver se isso aqui vai funcionar como é que está o tamanho aqui tá então assim o ortovec né eu vou aproveitar aqui um material que eu comecei a desenvolver eu não tenho dado conta de fazer esses vídeos completos mas pelo menos parcial e eu apresento eles assim ao vivo daí que é o melhor assim o melhor gente não me vem a palavra em português melhor compromisso melhor trade-off melhor não sei né que a gente consegue então o ortovec qual que é a ideia o ortovec vai ser então na verdade são é um conjunto de técnicas tá deixa eu tirar essa imagem aqui por enquanto é um conjunto de técnicas que vão usar assim redes orais para produzir embeddings que preservam algumas propriedades semânticas das palavras tá a gente vai ver que o ortovec não precisa ser só para palavras daí o exercício até de hoje vai ser o exercício que eu vou passar para vocês hoje ele não vai lidar com palavras mas a ideia do ortovec original né é um é um trabalho do google inclusive é uma patente do google que google usou por muito tempo até bem recentemente na verdade como principal forma de representar palavras no sistema de busca né então daí o nome o ortovec também né porque ele foi pensado para esses tipos de aplicações tá a ideia é que a gente vai ter algum tipo de aqui representando conceitualmente aí com uma caixinha né a ideia é que a gente coloca uma palavra e sai um vetor isso aqui a gente já falou na aula passada então eu não vou me ater muito a esse detalhe né o interessante é que vai ser um vetor um vetor denso né então a gente tem ali um vetor denso por exemplo eu coloco a palavra rei e eu coloco a palavra rei e daí vai sair ali um vetor de números né ponto flutuante que representa aquela palavra o tamanho do vetor né não muda então se eu colocar uma palavra diferente sei lá mulher vai ter um outro vetor que representa aí a palavra mulher também denso né denso quer dizer que ele não é um vetor cheio de zeros não é um vetor esparso né é um vetor que tem que é preenchido assim e pra gente chegar nisso aí né a gente vai pegar um corpus o corpus quando a gente fala corpus a gente tá falando de é um conjunto de dados né é um conjunto de dados aí que a gente vai pegar pra poder treinar o nosso o nosso embedding né nosso Word2Vec tá então a gente vai ter um algoritmo de treinamento que daí produz o Word2Vec tá e é disso que eu quero falar um pouco hoje tá assim um exemplo que eu acho que eu dei na aula passada mas vale lembrar é um exemplo clássico tá aqui eu tenho a palavra homem pode ser representada por um vetor no caso aqui eu tô representando no 2D tá isso aqui na verdade vai ter 300 dimensões 200 dimensões mas a ideia é a mesma né a gente pode imaginar a gente não consegue visualizar mas assim a operação aritmética de somar subtrair vetores ajustar a escala medir ângulo ela é ela é equivalente em qualquer número de dimensões né o mecanismo é o mesmo então a gente tem aqui um vetor que representa a palavra homem só que vai estar em 300 dimensões aqui a gente tá representando duas e aqui a palavra rei né em verde a gente pode daí tentar fazer uma operação aritmética por exemplo homem mais rei lembrando que um vetor e se vocês aprendem lá espero que aprendam né em álgebra linear ou até no ensino médio um vetor ele tem uma direção e um comprimento ele não tem uma posição a origem não tá presa a origem do vetor não tá presa na origem do sistema de coordenadas né então eu posso mover aquele vetor verde pra a origem do vetor verde pra a ponta do vetor azul a ponta da seta o destino do vetor azul né e daí a soma é juntar é o vetor que junta da origem do primeiro até o final do segundo né que é esse vetor roxo aí né vocês aprenderam já é a mesma soma né vetorial que vocês já aprenderam a fazer basicamente é somar as componentes do vetor né se eu quiser subtrair eu posso inverter né por exemplo ali eu tenho rei menos homem né o que que eu faço eu tenho homem positivo né se isso aqui é homem positivo aí eu inverto eu vou ter o menos homem daí é só somar de novo agora soma sim né e daí esse resultado aqui é rei menos homem tá a gente também pode daí enfim seguir fazendo essas operações aritméticas aqui botar o vetor mulher aqui eu suponho que seja esse vetor aqui em laranja né e daí se a gente fizer rei menos homem mais mulher então lembrando que isso aqui é rei isso aqui é menos homem aí rei menos homem é esse roxo aqui é só botar a origem de mulher lá em cima e ver o que que resulta né então a gente vai ter assim mulher aqui e daí tu soma tudo o resultante vai ser aqui e o interessante que esse vetor resultante perto dele é claro que não é exato tá claro não mas enfim não é exato não vai ser exato mas muito ali próximo geralmente em quase todas as línguas que tu fizer isso tu vai encontrar um vetor um vetor próximo de rainha quer dizer o vetor rainha vai ser um vetor muito parecido com esse resultado dessa operação aqui isso mostra que existe uma qualidade semântica na representação dos vetores tá o que quer dizer isso quer dizer que se eu pego o homem a palavra homem tem um significado semântico entre outras coisas ali de sei lá masculinidade aqui eu fiz eu troquei né tinha que ser rei menos homem mais rainha desculpa rei menos homem mais mulher é isso eu troquei não sei o que que eu fiz errado aqui tá mas enfim né eu tenho ali rei eu acho que na verdade tava certo antes né não sei o que eu fiz aqui em algum momento eu troquei é tava rei menos homem depois ele trocou aqui né é rei menos homem mais mulher tá esse último pedaço aqui eu tava corrigindo isso e ficou trocado tá mas assim rei menos homem mais mulher rei tem um significado ali de monarquia né de realeza de monarquia né e também tem o significado de masculinidade embutido né porque tem o rei e tem a rainha né então o rei é uma monarquia masculina masculino da monarquia algo assim né e se tu subtrai o significado né porque é rei menos homem se tu subtrai esse significado da masculinidade do rei só sobra aquela coisa da monarquia aquela parte semântica da monarquia se tu soma a mulher que adiciona o feminino tu espera que chegue perto da palavra rainha então esse tipo de analogia vamos chamar assim né A está pra B assim como C está pra D né então homem está pra rei assim como mulher está pra rainha é o tipo de coisa que a gente pode tentar fazer nos embeddings tá nem sempre dá muito certo a gente às vezes tem uma ideia e o embedding mostra uma coisa diferente tá mas dá mais certo do que se esperaria assim é um negócio que meio que funciona então é bem interessante traz umas umas reflexões assim sobre os elementos ali no caso as palavras que estão sendo representados naquele vocabulário então a nossa ideia é encontrar uma representação que surge a partir do contexto das palavras vizinhas tá isso eu também já falei na aula passada mas hoje a gente vai tentar olhar um pouco mais de perto tá a gente teve no quando a gente fala de ortovec a gente tem basicamente dois dois métodos tá é o bag of words e o skip gram tá eles são complementares a ideia é a mesma a diferença é que aqui eu vou colocar um pedaço da música do Tom Jobim né só pra gente usar como exemplo no bag of words por exemplo se eu colocar uma janela aqui de cinco palavras tá e assim a gente pode fazer janelas de tamanhos diferentes assim né não precisa ser cinco cinco é um bom número na verdade mas a gente pode ter janelas maiores ou menores por exemplo aqui eu tento colocar como entrada as palavras as palavras que estão na vizinhança as duas antes e duas depois né e eu tento daí prever e aqui entre aspas né prever porque a gente não vai prever na verdade a gente só treina como se fosse prever né a gente quer que esse bloco verde ali treine como entrada as palavras vizinha e como saída a palavra que deveria estar ali né que a gente sabe que é coisa então olha que é mais linda tem que sair coisa o nome bag of words ou saco de palavras vem do da ideia de que nessa representação não existe não existe ordem a ordem é perdida então se eu tivesse assim que olha linda mais ou mais que olha linda ou sei lá qualquer ordem ali na entrada teria que sair a saída teria que ser coisa tá ele não está olhando a ordem das palavras e daí a gente vai deslizar essa janela para a direita tá e daí a gente faz isso com a próxima palavra então vai ter que coisa linda mais e daí tem que sair mais e daí desliza para a direita e faz isso de novo tá então a gente está criando pares de entrada e saída certo que isso aí vocês já entendem como fazer a gente já fez isso várias vezes agora vocês já sabem né o skipgram é um pouco diferente a gente vai treinar tentando inverter a história a gente coloca a palavra do meio e tenta treinar as palavras de saída tá mas a ideia é exatamente a mesma é claro que ele não vai encontrar a palavra certa nem no outro ele vai encontrar a palavra certa muito dificilmente mesmo tendo uma palavra só como lacuna ali a gente acerta dificilmente acerta né não é não é mais difícil né ele é a mesma coisa tá mas assim a diferença do skipgram é que como a saída como na saída eu tenho essas palavras eu posso colocar pesos na saída porque lembra que a gente vai ter uma função no final a gente tem que ter uma função de de perda né uma função erro que ela pode ter pesos então ela pode dar um peso maior para a palavra que está perto da palavra central e um peso menor para a palavra que está longe da palavra central o que faz com que a ordem importe então o modelo skipgram o skip vem da ideia de que tu vai deslizando para a direita vai skipping e o gram vem do do termo ngram no caso aqui são 5gram os ngramas são os enfim essas essas janelas né de essas esses conjuntos de palavras digamos assim né então a gente desliza para a direita e daí de novo né olha outra vizinhança e assim por diante tá a gente vai fazendo isso aqui tá e aí a gente vai ter que ter uma forma de medir similaridade tá eu já vou chegar no porquê mas a ideia principal é que a gente vai quando tiver assim a palavra central e a palavra vizinha ao invés de eu fazer aquilo que eu mostrei ali até deixa eu abrir um parênteses aqui deixa eu ver se eu viro pra cá isso aqui tava no texto aquele tá mas eu vou só lembrar que às vezes eu tenho assim a palavra central vamos dizer assim se é a palavra central e dela é uma entrada e tem word to vec e daí tem a palavra a palavra vizinha tá ó c ó ao invés de fazer isso aqui o que eu vou fazer na verdade é entra c entra ó e eu quero que quando entrar uma palavra central e a palavra vizinha que a saída seja algo próximo de um e quando entrar entrar a palavra por exemplo no modelo bag of words eu vou colocar uma outra palavra qualquer só chamar de p e daí nesse caso eu quero que seja algo próximo de zero aqui é o negative sampling que a gente chama né a ideia é porque se eu treinar só dessa forma aqui né se eu treinar só assim tem a solução trivial que a rede colocar um sempre né então isso aqui não ajuda então a gente tem também que ter uma 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 solução quer dizer mostrar contra exemplos né pra rede ter que aprender onde é zero onde é um ali né e daí isso aqui vai ser uma medida de distância né eu vou querer ter uma medida de distância entre as palavras esse bloco ele está dizendo que c é perto de o quanto mais perto c for de o eu vou ter um número mais próximo de um e eu vou dizer que c está longe de p por exemplo né então ao invés de usar essa forma ali né a gente vai é como se a gente pegasse essa seta aqui da saída e movesse ela pra cá vai ser uma entrada e daí vai ter uma saída ali que vai ser um número né que vai ser o nosso o nosso erro né a nossa função de perda tá então a ideia é que a gente vai usar isso que a gente chama de similaridade de cosseno que vai medir a semelhança entre dois vetores tá é uma das medidas mais comuns assim de semelhança entre vetores tá então a ideia é que a gente tenha dois vetores não nulos não nulos né a e b e a gente vai fazer o produto escalar entre eles tá esse esse produto escalar na verdade uma das definições do produto escalar é a multiplicação dos módulos vezes o ângulo entre os vetores tá essa é uma definição do produto escalar tá se a gente pegar o que é a similaridade de cosseno é esse cosseno aqui tá então se tu pegar o produto escalar da forma que está definido aqui certo e dividir pelo módulo tu tem o cosseno então daqui a gente já tira a definição tá a ideia da similaridade de cossenos né que é o cosseno que é esse cosseno de teta ali é o cosseno do ângulo entre os vetores né é o produto escalar dividido pelo módulo tá lembrando né que o produto escalar é aquela coisa tem um vetor digamos v a, b, c e w d, e, f então v pelo escalar w é igual a a, d mais, b, e mais, c, f certo e daí se tu quer calcular a similaridade de cosseno né tu vai dividir pelo comprimento né divide isso aqui daí vai ser o cosseno agora pra chamar isso aqui de cosseno né divide divide pelo módulo de v vezes o módulo de w módulo de w tá e o módulo aqui pode ser calculado como sendo a raiz quadrada né como é que é a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado algo assim né a norma né tá então isso aqui vai dar um número tá é um número não é um vetor é um número que é a similaridade entre os dois vetores se os dois vetores tiverem um ângulo muito próximo vai dar um valor alto outra coisa que vai acontecer é que se se esses vetores já estão normalizados porque isso aqui é uma normalização essa divisão pelo comprimento vai fazer se os vetores forem de comprimento unitário é como se eu estivesse dividindo por um né não vai ter um vetor de comprimento unitário tem módulo um então isso aqui aproximadamente pra um vetor normalizado vai ser aproximadamente igual ao produto escalar então o produto escalar e a similaridade de cosseno são muito parecidos para os vetores de comprimento parecido tá tá então isso aqui foi o que eu acabei de falar agora né no bag of words né então a gente vai ter por exemplo a palavra vizinha e a palavra central como saída ou no no skip gram a gente tem a palavra central e a palavra vizinha como saída né mas a ideia é que a gente vai ter esse c e esse o e o nosso problema no treinamento vai ser maximizar a probabilidade de o dado c então dada a palavra de entrada maximizar a probabilidade da palavra de saída isso aqui não é como eu vou usar é como eu vou modelar pra treinar a rede tá não é não é assim que eu uso o bloquinho né não vou estar tentando prever palavras tá até podemos tentar mas não é uma coisa tão simples mas a ideia do treinamento do modelo é essa a gente vai tentar maximizar a probabilidade das palavras por exemplo no modelo skip gram das palavras vizinhas dada a palavra central né essa essa ideia de maximizar esse p claro que a gente já viu né já deu pra notar que em aprendizagem de máquina em redes orais inteligência artificial a gente geralmente prefere minimizar do que maximizar só que daí a gente vai fazer uma mudança de variáveis ali pra é só botar um sinal menos na frente basicamente né a gente vai minimizar então né uma função de perda né um erro e assim essa essa probabilidade vai vir de um softmax tá a gente vai usar então a similaridade de cosseno e a função softmax desse jeito aqui então basicamente o que eu tenho aqui no expoente desse softmax né nessa exponencial aqui é o produto escalar e a gente vai estar tentando fazer esse softmax onde né o produto escalar da palavra central com a vizinha seja maior né eu quero que esse número resultado dessa expressão toda aqui seja próximo de 1 né então eu quero que esse número para o par oc onde os vetores uo e vc né sejam uo o vetor que representa a palavra de saída e uvc a palavra de entrada no skipgram por exemplo uo seria a palavra vizinha e vc a palavra central né nesse daí eu faço o produto escalar e ponho o resultado no expoente né dessa exponencial e divido isso eu faço isso para todas as outras palavras do vocabulário então se eu tenho 5 mil palavras na língua portuguesa ou não sei quantas que eu treinei minha rede né eu vou ter daí a soma tem que dar 1 né então eu tenho que fazer eu tenho somar vou dividir no denominador pela soma da exponencial do produto escalar dessa palavra central com todas as outras palavras do vocabulário né então aquela uma palavra que eu selecionei tem que tem que ter um numerador mais alto né e as outras todas um um vai vão ter que ser menores né isso aqui vai dar uma probabilidade vai dar um número entre 0 e 1 certo a gente já viu isso outros dias que a gente estudou softmax né vai dar um número entre 0 e 1 que vai dar uma probabilidade eu faço isso né p oc eu faço isso para para a saída desejada e eu faço isso com um contra exemplo também eu vou fazer um um negative sampling né eu pegar a palavra c e vou botar uma palavra o qualquer e eu quero que dê próximo de 0 nesse caso né então para o par correto eu quero que dê próximo de 1 para o par incorreto eu quero que dê próximo de 0 tá e agora a gente está encerrando aqui eu não vou ir muito mais longe só mostrar para vocês o funcionamento dessa história então a gente vai ter assim um a gente tem que de alguma forma vir lá do vocabulário para o nosso para o nosso embedding tá então a gente vai ter o one hot uma espécie de one hot esse one hot vai ser um one hot de todo o vocabulário então é um vetor super esparso né ele é 0 em todas as outras palavras então imagina aqui a posição 1 é uma palavra a posição 2 é outra palavra né e tu vai ter todas as palavras pode ser em ordem alfabética pode ser em ordem aleatória não sei todas as palavras do meu vocabulário e vai ser tudo 0 exceto para aquela palavra que eu estou colocando como entrada que no caso eu coloquei a palavra coisa então vai ter um vetor one hot onde vai ter um ali para a palavra coisa num vocabulário de sei lá 5 mil palavras ou coisa assim tá essa é a minha entrada um vetor one hot e daí a gente vai ter uma matriz e aqui do jeito que eu estou escrevendo a implementação depende de como é que o cara implementa né cada autor pode implementar de um jeito pode ser nas linhas ou nas colunas aqui do jeito que eu coloquei eu estou colocando nas linhas então eu vou ter uma matriz isso aqui não é uma multiplicação tá eu só estou colocando os elementos ali eu tenho uma matriz de embeddings onde cada linha cada linha dessa matriz é o embedding de uma dessas palavras então a gente tem 5 mil linhas por exemplo tantas linhas quantas palavras existem no vocabulário e as colunas o tamanho das colunas é o tamanho do meu embedding por exemplo se eu tenho um embedding de 300 dimensões então tem 300 colunas né então é uma matriz meio comprida assim né bem mais comprida do que larga né e daí a gente vai ter e uma coisa que eu passei meio batido tá e eu vou voltar pra falar pra vocês aqui eu não sei se vocês notaram tá mas aqui quando eu apresentei essa fórmula vou voltar um pouco aqui quando eu mostrei essa fórmula olha o expoente ali eu coloquei uo e vc eu não botei uo e uc nem vo e vc certo eu mudei a letra eu usei uo e vc por que isso porque na verdade no modelo word2vec a gente vai ter dois embeddings a gente vai ter um embedding pra palavra de entrada e um embedding pra palavra de saída tá e isso é assim por que? porque sim poderia ser feito um embedding só mas ele não funciona tão bem com um embedding só então a forma de se fazer geralmente é com dois embeddings e com dois embeddings na verdade é por causa dos dois embeddings que isso aqui acaba virando uma espécie de rede neural tá que eu vou tentar mostrar pra vocês o objetivo todo disso aqui é vocês terem esse insight de como funciona na prática tá então assim olha a gente tem uma matriz de embeddings da entrada então cada linha dessa matriz representa o embedding de uma palavra na entrada tá de forma que se eu chamar esse vetor one hot de hc e chamar essa matriz de embedding de wc essa multiplicação que eu coloquei ali em cima é um né é uma multiplicação que faz o que o hc seleciona uma linha específica né que eu faço linha vez coluna certo como eu fiz o transposto da matriz wc daí tá nas colunas agora o embedding né então eu tô selecionando uma coluna da matriz transposta ou seja uma linha ali da matriz original tá então aquele one hot seleciona um embedding que é o vetor vc o vetor vc vai ser um embedding da palavra coisa nesse caso né só pra ver as dimensões tá a matriz original era v por d então a transposta vai ser d por v vezes um vetor v por 1 o resultado do embedding é d por 1 ou seja ele tem sei lá se eu tenho um embedding de 300 dimensões ele vai ter 300 por 1 é um vetor com 300 números que nem eu mostrei lá no início né e eu vou ter daí uma outra matriz semelhante de mesmas dimensões que é dos embeddings da saída tá e o interessante é que eu vou multiplicar eu vou multiplicar agora esse vetor de embedding da entrada pelo vetor de embedding da saída e passar um softmax tá e o que vai acontecer vou botar aqui no meio meu rosto o que vai acontecer é que a gente vai ter agora daí o resultado disso vai ser um vetor eu vou colocar aqui no meio vai ter que ficar no meio é horrível mas fica no meio melhor é eu vou ter um vetor que é que é as probabilidades de cada palavra do meu vocabulário tá eu quero mostrar pra vocês como as dimensões fecham tá o que que é esse vetor aqui é o H0 né ele é o softmax do WO que é esse embedding onde a minha imagem tá em cima esse aqui né esse embedding aqui em roxo é o embedding da saída tá vezes o VC que é o o a matriz de embedding da saída vezes o embedding da palavra específica da entrada tá então eu pego o embedding da palavra coisa eu pego o vetor de a matriz de embeddings da saída vezes o vetor do embedding da palavra coisa tá e faço o softmax disso ok e o resultado vai ser é um né a matriz de embeddings é V por D o embedding da palavra específica é D por 1 e o resultado então vai ser V por 1 ou seja 5 mil por 1 por exemplo né é o tamanho do meu vocabulário onde eu vou ter esses percentuais ali né e aqui vocês notam que eu coloquei de propósito né como se eu tivesse aqui essa palavra essa palavra aqui é a selecionada digamos assim tem 89% de chance é é um percentual maior aqui né nessas se eu tomar esse vetor como uma probabilidade né tá e eu vou ter no meu treinamento eu vou ter a palavra desejada palavra que eu tô treinando que eu queria que tivesse na saída eu olho na verdade não é palavra é a semelhança que eu queria que tivesse na verdade eu tenho pra todo meu vocabulário a saída desejada eu tenho zeros pra todas as outras palavras e um pra aquela palavra uma que eu quero né lembrando lá naquele aqui né que eu falei na probabilidade né nessa probabilidade aqui certo lembra que eu falei que a gente ia ter um negative sampling né então pra o par da palavra pra o par correto eu quero um pra os outros pares eu quero zero então aqui seguindo essa ideia né eu vou ter só um pouquinho eu aqui na palavra linda por exemplo coisa é a entrada linda é a saída né então pra palavra linda eu queria um não sei onde colocar meu rosto aqui pra palavra linda eu teria um naquela posição e ali deu 0,89 então tem um erro né eu vou subtrair os dois e daí eu vou fazer um backpropagation tá isso aqui é como se fosse uma rede neural onde eu tenho duas camadas apenas não é uma deep não é deep learning tá é uma rede neural bastante é chatinha ela só tem duas camadas né rasa ela ela tem uma camada totalmente conectada na entrada sem função de ativação é uma linear tá que é essa opa que é essa equação aqui em cima tá não tem função de ativação e eu tenho uma outra uma outra camada na saída que é essa aqui que daí tem uma saída softmax tá são duas camadas se isso aqui é uma rede neural então olha só a matriz de embed é os pesos tá essas matrizes aqui essas matrizes roxo e verde né que estão aqui são as matrizes dos pesos então é é como se o outro tiver que fosse uma rede neural onde eu não tô olhando a saída o que eu tô olhando são os pesos os próprios pesos é que me interessam que são os próprios embeddings eu tô olhando o valor dos pesos da matriz tá então assim olha aqui por exemplo esse seria um embedding de uma palavra esse aqui de entrada esse aqui é um embedding de outra palavra de saída e quando ela se encontra eu quero se for um par correto eu quero que dê um valor próximo de um né que seria isso aqui então isso aqui seria a probabilidade da saída dada a entrada que vai ser aquela aquele softmax ali né tá então isso aqui é uma revisão aí do Word2Vec só pra gente ficar na mesma página ok pessoal assim olha deixa eu agora eu vou entrar numa parte mais prática onde a gente vai usar o Gensin e treinar um Word2Vec agora tá uns 20 minutinhos mas até aqui eu quero uma opinião de vocês tá vocês minha pergunta é a seguinte seguimos adiante ou vocês gostariam que a gente aqui não hoje né mas eu poderia na próxima aula tentar deduzir as equações a partir da função de fazer a descida do gradiente né que nem a gente fez com o Backpropagation a gente pode fazer a descida do gradiente do Word2Vec mostrar como é que faz pra calcular o gradiente da função de erro né pra se a gente quiser se programar na mão né um Word2Vec tá se vocês quiserem a gente faz junto se vocês não quiserem eu coloco um link eu tenho uma uma aula é uma aula que tá na internet da Universidade de Stanford que é em inglês onde o professor na metade da aula pro final ele faz essas deduções aí eu seguiria a aula dele na verdade né se eu fosse fazer com vocês a gente pode fazer isso e tentar juntos né avançar no entendimento matemático de como funciona pra calcular o o gradiente ou eu só passo pra vocês o link daí na próxima aula a gente segue adiante tá eu queria que vocês comentassem o que vocês acham se vocês preferem que eu só largue é a aula de Stanford mas ela tá em inglês né ou se vocês preferem que que eu dê essa aula eu não vou cobrar é claro que eu não vou cobrar isso nenhuma prova coisa assim né dedução desse nível mas às vezes enfim é uma coisa meio rara né a gente procura documentos ou explicações sobre o Ortovec e são poucos que explicam como que faz a dedução matemática por isso que eu pensei em oferecer se vocês têm interesse se a maioria tem interesse é boa a aula de Stanford é muito é melhor que a minha provavelmente mas ele tá em inglês né e vocês não têm possibilidade de diálogo né igual eu não vou pedir assim olha a última vez que eu dei essa disciplina eu pedi para os alunos eu dei duas opções eu tinha dado um trabalho onde os alunos podiam escolher fazer na mão um Ortovec ou fazer ou usar uma biblioteca mas daí tinha que usar um vocabulário enfim fazer uma coleta de dados né ou usar um banco de dados pronto e fazer na mão então até já pedi no passado para os alunos fazerem Ortovec na mão mas não sei a gente já fez Back Propagation você já tem ideia de como funciona então não muda muito é a mesma história eu não vou pedir para vocês fazerem na mão mas eu acho legal dar uma estudada que vocês olhem né pelo menos a aula de Stanford seria legal é eu acho que bom enfim o Gabriel foi meio que voto perdido ali Gabriel mas tu olha a aula então pode ser Gabriel a aula de Stanford se o Gabriel tiver dúvida daí me pergunta então a gente segue adiante mas assim olha aqui eu já meio que preparei a cama tá foi o vocês entenderem como é que é a formulado o problema é baseado é basicamente isso que eu coloquei aqui daí vocês o que faltou aqui é a gente colocar a função de erro que na verdade vai ser um log vai ter um log e um sinal negativo que eu falei porque a gente vai querer minimizar e daí a partir daquele log a gente vai eles fazem as derivadas a derivada parcial para encontrar o gradiente para daí aplicar a correção dos pesos né então se vocês entenderam a aula de hoje já está meio que encaminhado para entender a aula da Universidade de Stanford lá eu coloco depois então se eu já não coloquei acho que eu não coloquei ainda eu coloco lá depois para vocês tá ok seguimos vamos 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 para o colab como é que a gente faz isso tá tem várias formas talvez a biblioteca mais popular para isso eu não sei se eu estou agora tendencioso porque eu geralmente é que eu uso né então pode parecer para mim que é mais popular e eu posso ter errado mas me parece ser o Gensin tá mas antes de fazer isso aqui fazendo Gensin a gente tem que pegar os dados tá para treinar o OrtoVec para treinar o OrtoVec a gente precisa de muito dado muito texto né de preferência muito texto dá para fazer com pouco texto mas vocês vão ter resultados bastante limitados tá então o que eu peguei aqui ontem de noite eu estava olhando achei esse essa base de dados interessante aqui que são textos da literatura brasileira tá são textos aí do a maioria antigos né textos de de 1840 até 1908 de autores ali como Adolfo Caminha Aloysio Azevedo Bernardo Guimarães Joaquim Manuel de Macedo José de Alencar Machado de Assis e Manuel Antônio de Almeida eu não acho que seja só esse porque eu olhei a base de dados parece ter mais autores que isso tá é bastante texto tudo em texto formato TXT tá é tudo em formato TXT e pronto para baixar ali no Kegon tá o Kegon é um lugar bem bacana para achar bases de dados é é bem legal brincar olhar o que tem tá tem muita porcaria também coisa mal feita assim mas tem muita coisa legal então é interessante dar uma olhada no Kegon tá então o que eu fiz foi baixar para o meu drive dar uma limpada porque tinha umas pastas ali umas coisas que eu não entendi por que e daí aqui eu vou colar aqui o link aí eu vou passar para vocês o link para vocês acompanharem no computador de vocês se vocês quiserem deixa eu fazer isso aqui já vocês podem acompanhar enquanto eu vou escrevendo aqui também eu vou colar no chat aqui tá se vocês quiserem clicar ali e ir acompanhando tá ou fazer um collab de vocês e daí copiar copiar o o link né e essas coisas tá eu vou conectar já então aqui no collab e começar a executar as células porque algumas demoram um pouquinho enquanto eu vou falando tá então esse gdown ele é ele é um um comando quando a gente coloca a exclamação no collab tá a gente tá daí não tá usando python isso aqui é um comando na linha de comando como se eu fosse um terminal e digitasse isso tá então ele tá agora baixando ele baixou olha aquele aquele corpus tá que é um zip do meu drive tá aí depois vocês baixaram uma coisa que eu vou usar será que eu fiz errado aqui peraí só um pouquinho que eu tô tá aí eu vou eu vou usar o unzip pra descompactar esse zip tá tá sem o u ali mesmo tá não fui eu que escrevi isso aí mas enfim é como veio do do kegel tá então ele ele descompactou aqui todo o zip e daí a gente viu que ele criou uma pasta né esse tá essa pasta aqui esse macOS é uma pasta escondida que não interessa essa pasta aqui que é importante olha ele criou essa pasta aqui tá tá e dentro dessa pasta aqui vai estar aí todos os textos tá a gente pode fazer dar um ls pra ver o conteúdo tá vendo tá ali ó brasilian portuguese corpus essa pasta aqui e se eu quiser ver dentro dela né deixa eu dar um copiar aqui então tá aí os textos olha tem uns bem famosos aí do um casmurro etc né então tem vários cada txt é uma é um livro tá aí o que eu vou usar aqui eu uso eu gosto de usar muito é o modo globe tá eu vou importar o módulo globe esse modo globe é bem fácil de usar tá pessoal o que ele faz olha só se eu fizer assim é geralmente a gente usa globe ponto globe e daí tu coloca um wildcard né que por exemplo posso dizer asterisco né e ele retorna uma lista por exemplo aqui ele retornou a lista das pastas olha é a mesma coisa o resultado do ls ali em cima não esse ls o ls geral antes enfim se eu botar o nome da pasta ele vai dar um ele vai listar os arquivos dentro da pasta então botar aqui por exemplo o caminho barra asterisco ponto txt por exemplo ele lista todos os arquivos ponto txt dentro daquela pasta tá vendo ele retorna uma lista tá aqui o abre colchetes né com as strings que são o caminho completo para aquele arquivo separado por vírgula né é uma lista do python né esse é o glob tá então usando o glob eu posso coletar todos os nomes de arquivos né tá esse file names é a lista então com os nomes dos arquivos de todos os textos tá e daí para processar isso eu vou abusar um pouco aqui porque a gente tem bastante memória nas máquinas da do google tá então o que eu vou fazer aqui é criar uma uma lista que vai ser os meus dados tá o jeito que o o sistema olha só para treinar o ortovec o que eu preciso é que cada frase seja uma lista dentro de uma lista então eu vou ter uma lista de frases então aqui vai ter a frase frase 1 frase 2 etc tá essas frases quer chamar de frase como é que quer chamar twitter ou não sei né são trechos de texto tá e assim essas frases daí elas vão ter vão ser listas também então cada uma dessas frases vai ser uma lista de palavras daquela frase eu sou sei lá sou professor trabalho na UFSM e assim por diante né então vai ser uma lista de listas é esse formato que ele quer pra gente treinar o ortovec a gente tem que colocar nesse formato tá então vou criar primeiro uma lista vazia e daí pra cada arquivo aqui está o nome dos arquivos né eu posso só imprimir aqui pra gente primeiro ver aqui certo ele imprimiu daí o caminho de cada arquivo aqui tá vendo então o que eu vou fazer é que eu vou abrir o arquivo eu vou dar um file open eu vou abrir esse arquivo pra leitura e o encoding aqui porque isso aqui tem acentuação e tal latina tá então não é o tf8 vai ser esse latin 1 tá esse é o encoding desses arquivos aí tá e daí cada arquivo que eu abrir vai ser o nome é file né e daí vou pegar as linhas lines igual a file ponto read lines tá e aqui eu não estou considerando quebra de linha nada eu estou botando tudo num pacote num não estou separando por pontos se vocês quisessem vocês poderiam separar por pontuação tipo junta as palavras até o primeiro ponto aí tem que ver se é um ponto uma interrogação uma exclamação e daí fecha as frases certinho né o que eu estou fazendo aqui é só olhando a nova linha no arquivo então pode ter uma nova linha em algum momento no meio da frase também mas como tem muito texto eu não estou me importando muito tá é um exemplo didático então isso aqui vão ser as linhas do arquivo tá e daí pra cada linha pra cada linha eu posso ver se isso aqui está funcionando também eu posso imprimir a linha por exemplo isso aqui vai encher minha tela né mas eu vou só pra testar um pouco daí eu vou parar aqui ó então tá aqui as linhas tá vendo cada linha por exemplo isso aqui é uma linha e daí isso aqui é outra linha tá então ficou uma por exemplo aqui tem um pedaço de uma frase é um fragmento que não está concluído e tal então um trabalho seria melhor um trabalho mais bem feito seria ir até a primeira até o primeiro ponto que encerra um uma frase né mas eu não estou fazendo isso eu estou pegando uma linha até a nova linha tá e daí nos meus dados o que eu vou fazer eu vou fazer data.append tá e o que eu faria aqui normalmente seria o seguinte eu pegaria line.split aí eu separaria separaria por espaço por exemplo ou vírgula ou espaço e vírgula né mas o que eu vou fazer aqui ao invés de dar um append disso o que eu vou fazer é usar o próprio vamos usar o gensim já tá o gensim eu vou colocar aqui na frente import gensim é essa biblioteca que a gente vai usar para fazer o word to back tá e o gensim ele tem um uma ele tem um módulo de utilitários que daí vai fazer esse processamento para nós tá deixa eu só como o gensim que vem instalado no collab do google ele é uma versão um pouco desatualizada na verdade o gensim não lançou a nova versão ainda ele tá gerando os warnings tá que são vão atrapalhar assim ó eu não recomendo que vocês suprimam warnings quando vocês estão desenvolvendo as coisas tá o que eu tô fazendo aqui é ignorar os warnings tá é importante vocês verem os warnings porque as vezes o warning vai dar um resultado apesar de não ser um erro ele tá te avisando de uma coisa que pode ser uma pista para um resultado errado que vocês estão recebendo as vezes tu encontra um problema no código e era por causa de um warning né que vocês não deram atenção então é importante olhar os warnings tá mas aqui por motivo didático para não ficar enchendo a tela de warnings eu vou eu vou ignorar os warnings tá para não ficar imprimindo o warning na tela isso aqui deve desaparecer assim que lançarem a versão instalarem no colab a versão nova do gensim tá ok e daí no gensim a gente tem uma uma função que se chama simple preprocess tá então é assim ó gensim.tills.simple preprocess essa função aqui ela vai fazer isso ela vai separar as frases tá por exemplo essa frase aqui se ela recebe uma string assim tá uma string assim ela vai transformar numa lista onde vai ter o havia de ser isso ignorando os pontos olha como eu acho que ela coloca em minúscula também depois a gente confere mas eu tenho quase certeza havia de ser aquilo tá esse tipo de processamento que faz esse esse simple preprocess aqui tá e daí eu vou dar um append dessa lista dentro dessa lista que a gente criou aqui em cima tá simples assim a gente vai rodar isso aqui agora isso aqui demora um pouquinho obviamente porque ele tá lendo todos toda a literatura de um século ali e daí a gente pode ver o tamanho a gente pode ver o tamanho final do nosso quantas frases digamos assim né a gente tem aqui 435.914 frases né se cada frase tiver não sei 5 5 é pouco talvez vai ter umas 10 palavras né a gente tem uns 4 milhões de palavras mais ou menos claro que algumas palavras repetem né elas precisam repetir pra gente criar um modelo daí pra gente criar um modelo é muito simples tá é uma linha de código tá então eu vou eu vou criar um modelo eu vou chamar de model vai ser um objeto tá e pra criar um modelo eu vou chamar o gensim.models e vou criar um objeto do word2vec pra com o parâmetro eu passo esse data que foi que a gente criou aqui né os dados e eu posso ter outros parâmetros opcionais aqui tá eu vou dizer que o tamanho do meu word2vec vai ser de 50 porque eu vou criar um word2vec pequenininho aqui geralmente é 300 200 eu vou pôr 50 tá o tamanho da minha janela vai ser 5 o tamanho da janela pessoal é é uma bruxaria assim não tem muito é tentativa e erro tá mas uma dica que eu dou é a seguinte às vezes vocês vão encontrar porque assim olha o word2vec ele vai estar agrupando palavras que são usadas em contextos semelhantes o que ela está olhando é o word2vec está tentando definir a palavra pelo contexto em que a palavra está inserida tá então o que acontece quando vocês olharem o contexto da palavra às vezes uma palavra que é um antônimo de outra ela aparece num contexto muito parecido eu amei essa sobremesa eu odiei essa sobremesa então amar e odiar amei e odiei aparece num contexto parecido certo isso pra evitar isso tu pode aumentar a janela então uma das poucas dicas que eu aprendi são é essa né uma coisa que pouca gente fala tu pode com uma janela maior pegar um contexto maior é claro fica mais difícil treinar né porque tu precisa mais dados mais é o contexto fica muito grande então pra achar as correlações ali precisa de mais mais dados mais palavras né tá vamos seguindo aqui só um pouco aí eu vou ter um mínimo de frequência tá min count eu vou dizer que uma palavra pra entrar no vocabulário tem que aparecer pelo menos 15 vezes tá e workers por exemplo 10 quer dizer que eu vou eu vou ter até 10 processos rodando iter é o número de iterações tá eu vou passar todas as minhas obras literárias aqui no caso 10 vezes então eu vou fazer 10 10 épocas de treinamento basicamente tá e roda isso aqui isso aqui já tá numa linha de comando rodando gensim tá ele pode ser também rodado dá pra separar em mais de uma linha isso aqui dá pra criar o vocabulário num comando daí em outro comando fazer o treinamento e assim por diante o que eu tô fazendo aqui é de um é numa numa linha de comando só né criando o objeto já do modelo tá e depois que eu criar isso aqui né isso aqui vai demorar um pouquinho uns minutos esse modelo vai ser um objeto que vai ter uma variável membro que é o word vector tá e daí esse word vector vai ter algumas informações que nos interessam por exemplo eu posso ver o comprimento o tamanho do meu vocabulário vai ser len né que é o comprimento do model .wv.vocab isso quer dizer que eu tenho no meu vocabulário 14.957 palavras diferentes tá a gente também pode ver algumas dessas palavras pra isso a gente usa o método index to entity porque a gente nesse vocabulário a gente tem um índice né mas saber que qual é a palavra associada àquele índice é tipo one hot né então por exemplo model .wordvector.index2entity na posição 0 vai ter uma palavra ali d na posição 1 vai ter outra palavra ali que certo se eu for lá sei lá posição 1000 até a posição 10.010 aí vou ter essas palavras aqui soube primo tomando prova amores contudo vingança tantos índio chamava né então a gente pode olhar as palavras né do nosso vocabulário mas o mais interessante é olhar o embedding certo eu posso ver que palavra tá próxima de qual palavra por exemplo eu posso chamar model.wordvector.most similar positive igual por exemplo amigo ele vai dizer que perto da palavra amigo retorna as tuplas né que ele achou ali as palavras primo tio irmão colega avô sobrinho padrinho tutor genro e filho né se eu colocar vamos copiar isso aqui uma outra palavra aqui ônibus rancho não sei porquê bonde coche é eu acho que é do espanhol né carro aparece aqui umas coisas não muito a ver também vapor tem que ver que são textos antigos né também é a gente pode colocar uma bebida aqui de repente eu já copiei né por exemplo vinho o que que aparece o que que parece com vinho aqui aguardente pão gole cerveja enfim né conhaque tá vocês querem procurar alguma palavra aí específica escreva no comentário aí daí a gente coloca aqui se vocês quiserem dar uma olhada em alguma palavra ou vejam vocês se vocês estão no collab de vocês né outra coisa que a gente pode fazer é ver a semelhança entre duas palavras específicas eu posso dizer duas palavras e daí pedir a semelhança entre elas tá é só um pouco aqui por exemplo eu posso tentar ver é similarity model.wordvector.similarity é água vinho qual é a semelhança entre água e vinho nesse vocabulário e deu uma semelhança de 56% né e eu posso ver a semelhança entre cerveja e vinho por exemplo aí é mais parecido né deu 75% na verdade cerveja já tava aqui em cima olha né então isso aqui tá dando a similaridade entre duas palavras e a gente pode fazer aquelas operações que a gente fazia também lá né então usando palavras o que a gente faz é o seguinte a gente coloca exemplos positivos e negativos tá então vou usar aquele mostimilar de novo eu ponho positivo por exemplo eu quero saber noivo noivo aí eu ponho negativo é menos homem então tira do noivo tira homem e põe mulher qual que vai ser a palavra mais próxima né o que que eu errei faltou fechar o parênteses aqui né do noivo tira tira homem e coloca mulher aparece noiva certo vou fazer outro aqui copiar esse pedaço aqui da fome é da fome fome pega fome né tira comida tira comida e coloca bebida então de fome a gente tira a comida e coloca bebida tem que fechar aqui e o que aparece é sede certo faz sentido também enfim deixa eu ver se alguém sugeriu uma palavra ou coisa assim cadê o chat pode ser pode ser tá o conectivo é Vitor geralmente eles chamam isso de stop words tá então Vitor é muito comum a gente tirar fora a gente nem coloca de do a o essas palavras que não trazem muito significado geralmente a gente não está interessado no word to back tá mas depende do que tu vai fazer né Vitor se tu quiser treinar uma gramática alguma coisa assim daí tem que colocar né tá mas vai acontecer isso conectivos acabam alguns aparecem é depende depende o contexto né vai ter alguns que por exemplo sei lá entrar daí o jovem entrou na casa ou a mulher entrou no carro então vai ter uma relação o entrar o que vem antes o que vem depois vai ser vão ser certos tipos de coisas que podem entrar e ser entradas por exemplo né mas aí eu estou falando de verbos né é os conectivos eu não sei falar agora enfim eu não entro nunca entrei nesse na questão mais gramatical assim né mas é muito comum tu remover tá a gente tira fora assim geralmente são as palavras de alta frequência então se tu tem tem técnicas que tu olha primeiro as palavras de alta frequência e remove elas tá o joão brum perguntou se isso pode ser usado para sugestão de palavras quando está digitando no celular pode e é é o que é usado é algo é muito comum usar isso aí mesmo né joão é uma das aplicações clássicas de ortovec né é claro que assim tu tem que ter um pouco mais do que isso não é só o ortovec tu tem que treinar uma rede neural usando esse embedding para ela prever a próxima palavra porque senão ele não tem contexto ele não ele não tem uma ordem ele não consegue o ortovec não consegue dizer qual é ele não ele não captura a gramática né então ele vai colocar palavras parecidas com aquelas palavras que tu colocar como contexto né mas ele não vai necessariamente ser gramatical né então para fazer uma sugestão de próxima palavra mais direitinho tem que colocar gramática aí tem que treinar uma LSTM que é o tema da próxima aula tá se eu conseguir espero conseguir se colocar noivo e tirar casamento vai dar homem boa pergunta acho que não acho que não funciona mais é para analogia você tem que tirar quando tira uma coisa tem que colocar outra parecida no lugar e daí tu muda um pouco o vetor né mas dá para experimentar noivo menos casamento eu acho pelo que eu entendo do outro vec acho que não não dá certo esse tipo de de proposta pegar o noivo aqui é A está para B assim como C está para né noivo tira casamento ou marido tira casamento né ladrão esmola escravo é não dá certo então o que vocês podem fazer com isso aqui olha é vamos fazer o seguinte def analogia A B C aí vamos fazer assim olha é fome está para comida desculpa não vamos fazer assim comida está para fome assim como bebida está para que né aí pega vou chamar isso aqui de R aí vai retornar essa lista né a essa lista eu pego o primeiro elemento da lista é uma dupla e o primeiro elemento da dupla é a palavra opa zero eu vou retornar isso aqui eu defini uma função que faz analogias aqui aí vocês podem brincar tipo analogia grande deixa eu ver aqui grande maior pequeno aí tem que resultar menor deu algo errado ah tá isso aqui não são strings é tem que ver que às vezes a palavra não está no dicionário também tá no vocabulário espigão nada a ver grande maior pequeno tinha que ser menor né noivo homem noiva mulher enfim dia claro noite porcaria é às vezes dá bem errado tá na verdade esse vocabulário apesar de ter muitas obras literárias ele não é tão grande né eles são é ele é grandinho já mas assim vocês vão encontrar vocabulários maiores ali com um bilhão de palavras ou coisa assim tá então e assim se vocês usam palavras que são mais por exemplo a gente está olhando obras literárias então tem que pegar palavras mais ligadas a personagens histórias assim né depende do como vocês treinaram o vocabulário né deixa eu ver as perguntas ali ainda se tem alguma comentário pergunta é o João perguntou ainda da história do da previsão da próxima palavra né eu acho que pois é João eu eu tenho minhas dúvidas eu acho que é um pouco dos dois até certamente até uns anos atrás eu responderia que certamente treina a partir do que os usuários todos fazem né então os usuários usam o sistema e daí ele aprende um um resultado genérico para todo mundo mas hoje hoje eu acho que não acho que pode estar treinando para cada pessoa um sistema próprio tá porque a gente gera não só a gente gera mais quantidade de dados cada um que é suficiente para treinar um sistema desse mas a gente também tem mais poder de processamento no celular para poder fazer isso ou no geral né nos servidores e tal para poder fazer isso para cada pessoa eu tenho a impressão que o gmail por exemplo quando ele faz aquele autocompletar ele usou meus e-mails anteriores para treinar não foi só uma coisa assim genérica né e o Bruno viu ali das aspas né eu também já enxerguei agora né vi tua mensagem tarde demais Bruno ok então isso aqui foi um Word2Vec é deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar disso aqui vocês viram que é bem fácil treinar um Word2Vec né só a questão de juntar os dados e separar direitinho ah uma outra coisa que eu quero comentar que nem assim São Paulo por exemplo São Paulo quando eu falo São Paulo São Paulo São Paulo é é um bigrama é uma são duas palavras que aparecem sempre juntas que nem New York que nem é feliz aniversário né então esses bigramas é bom tentar detectar então no Word2Vec vai ter tem funções utilitárias que detectam os bigramas mais frequentes daí o que ele faz ele gera uma palavra então por exemplo aqui onde eu tinha feliz e aniversário eu vou ter feliz underline aniversário e começa a tratar isso como se fosse uma palavra e daí tu pode querer ir mais longe onde pode fazer trigramas né os bigramas os trigramas e assim por diante tá é importante dependendo do que tu quer fazer porque por exemplo se eu quiser fazer uma pesquisa que envolve assim nomes de cidades é muito importante provavelmente ter bigramas até posso definir manualmente né São Paulo Santa Maria que eu não tenho como procurar Santa Maria nesse vocabulário porque Santa e Maria vai estar separado tá então vocês tem que fazer também um trabalho assim de definir os bigramas mas daí foge um pouco demais do escopo até tem um exemplo de em algum lugar tem um exemplo de código que faz faz isso aí de definir os bigramas até eu vou ver se tá aqui só um pouquinho não é mas eu tenho um código em algum lugar que eu fiz detecção de bigramas tá ok eu vou colar um código aqui pra já são 11h35 eu quero falar do exercício eu só quero mostrar pra vocês que dá pra plotar isso é difícil plotar porque são isso aqui são 50 dimensões do jeito que eu defini aqui né mas eu vou o que eu vou fazer é usar eu vou usar o pandas não precisaria mas enfim é meio que overkill e a gente vai usar uma técnica de redução de dimensionalidade o TSNE pra gente tentar reduzir isso aqui pra duas dimensões tá e o que eu tô definindo aqui é tentando pedir pro computador calcular se eu tivesse que achatar os dados de 50 dimensões pra duas dimensões é uma projeção desses dados em duas dimensões qual seria a melhor forma ali que ele que ele vai encontrar tá tô observando isso e assim não é perfeito a melhor forma de fazer isso na verdade é pegar um subset pegar um pedaço do vocabulário que eu tenho interesse não pegar 5 mil palavras ou sei lá quantas eram mesmo? 14 mil nossa é bastante palavra quase 15 mil palavras então não tem como se eu for colocar todas na tela vai ficar uma mancha preta né então não adianta nem adianta não tem como visualizar isso direito então o legal é pegar um pedaço do vocabulário e daí fazer a projeção só desse pedaço e daí ele vai tentar manter as distâncias vai mostrar pontos mais próximos onde as palavras estão mais próximas nesse espaço vetorial de 50 dimensões ele vai tentar colocar em duas dimensões mais próximos também né é eu tô criando aqui um data frame onde eu coloco eu vou ter o x e o y da posição no 2d né e o nome da palavra tá e daí a gente pode ver nesse data frame aqui as primeiras 20 linhas por exemplo ele vai demorar um pouquinho treinando isso aqui demora mais do que eu lembrava depois eu vou colocar esse código aqui pra plotar tá vamos enquanto ele pensa vamos dar uma olhada no no exercício eu já coloquei no moodle tá a ideia desse exercício é o seguinte eu tentei procurar uma coisa bem legal eu acho que eu acho que isso aqui vai ser interessante de fazer é um exercício que eu achei eu achei a ideia dele muito legal na verdade não é um exercício é um exemplo aí de uma base de dados que eu peguei da internet que eu transformei num exercício tá então a ideia é a seguinte a gente tem aqui uma planilha tá do excel essa é retail.xls deixa eu ver se eu tenho ela aberta aqui se eu não tenho eu vou tentar botar na tela só que eu vou ter que daí fazer isso aqui de algum jeito como é que eu vou fazer pegar o excel na tela cadê o excel e eu vou ter tá ok deixa eu tentar aumentar aqui o que eu tenho aqui pessoal é uma planilha do excel onde eu tenho aqui várias linhas né muitas linhas muita muita linha né isso aqui vai vai até acho que tem umas 500 mil linhas tá 400 é mais de 500 mil linhas tá 541 mil linhas tá onde cada linha olha só eu tenho deixa eu voltar lá pra olhar o nome dos cabeçalhos voltar lá pro início eu tenho o cabeçalho na primeira linha né aqui eu tenho invoice number isso aqui é o número do recibo né eu tenho stock code que é o código do produto de cada produto então por exemplo esse aqui olha essas primeiras oito desculpa primeiras sete linhas até aqui né é um mesmo recibo né então são sete compras é uma compra com sete itens né e aqui são os itens que foram comprados nesse recibo então aqui são sete produtos diferentes os códigos do produto tá esses códigos aqui e a descrição desses produtos tá e aqui a quantidade que foi comprada a data da nota e o preço de cada produto e o o cliente que fez aquela compra o número o id do cliente claro não tem o nome né tem o id e qual é o país dele tá então isso aqui imagina que é um site tipo amazon ou não sei mercado livre ou coisa assim tá aí olha só a gente vai ignorar a descrição a gente só vai olhar na verdade o código do produto e o cliente o cliente e o código do produto tá e por que que eu vou olhar só isso na verdade a ordem a ordem das compras já vai estar na ordem de data tá então a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer de conta que esses códigos aqui são uma frase cada código é uma palavra e uma compra é uma frase tá então por exemplo isso aqui seria uma frase onde a primeira palavra é 85123A a segunda palavra é 31053 a terceira palavra é 84406B e assim por diante até completar a frase aqui então isso aqui é uma frase certo onde cada palavra é o código de um produto tá e a gente vai pro próximo e pro próximo isso aqui a gente vai separar por cliente tá então a gente vai olhar cadê aqui a gente vai olhar pelo cliente a gente vai separar as frases não pela não pela nota tá pelo cliente se você quiser fazer pela nota pode também tá mas a gente o exemplo que eu dei eu tô separando por cliente então eu pego esse cliente aqui tá então esse cliente aqui eu vou olhar as compras que ele fez na ordem toda vez que ele comprou alguma coisa eu vou pegar uma palavra então isso aqui as primeiras compras desse cliente tá até aqui na verdade são duas duas notas tá vendo do mesmo cliente não importa então isso aqui é como se fosse tudo parte de um texto tudo que é do mesmo cliente eu pego é parte de um texto por exemplo então eu pego esse cliente aqui é 17850 tá eu tenho que pegar até aqui olha esse cliente 17850 então vamos botar em vermelho por exemplo esse cliente tá e daí eu vou procurar o cliente 17850 se ele continua comprando no futuro 17850 17850 vamos procurar no futuro olha aqui ele voltou a comprar é um cliente fiel aí né um cliente então nesse ponto aqui eu tenho de novo esse cliente até onde 17850 até olha ele comprou bastante coisa até aqui olha então de novo eu coloco eu vou pegar esse trecho aqui tá então todas essas na verdade eu tinha que ter marcado aqui né isso aqui essas palavras aqui a invoice não importa essas palavras em vermelho aqui vão se juntar e aqui de novo né eu pego essa parte aqui vão se juntar a essas palavras aqui tá e daí a gente vai a gente vai formando um texto onde essa primeira palavra segunda terceira quarta quinta sexta sétima oitava nona aí depois a décima décima primeira décima segunda e assim por diante e daí olha onde é que o cliente continua comprando e segue tá e daí a gente vai ter um texto para cada cliente que é o texto esse texto é escrito pela história de compras desse cliente a gente vai treinar daí o Word2Vec com uma janela percorrendo o histórico de compra de cada cliente vai ser o Word2Vec de todos os clientes é claro tá mas eu vou pegar histórico de compras de cada cliente para treinar esse Word2Vec tá então eu já fiz assim a parte inicial do trabalho aqui no 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 código tá esse código eu passei para vocês como ponto de partida baixa os dados tá essa planilha a gente pode usar o Pandas daí para abrir o arquivo do Excel tá então aqui eu mostro no Pandas como é que a gente abre a gente só é só essa linha aqui Read Excel tá o Pandas faz para nós aqui a gente olha o objeto DataFrame né que o Pandas gera é é esse objeto onde tem as linhas aqui da planilha que vocês acabaram de ver tá e daí a gente pode pegar a gente olha aqui por exemplo que tem oito colunas e 541 mil linhas quase 542 mil linhas né e daí eu faço um trabalho de remoção de dados nulos onde falta descrição onde falta o ID do cliente eu removo esses dados tá então aqui a gente remove e ele fica assim e daí aqui no passo 3 eu faço também uma função auxiliar porque aquele código não diz muito eu quero que vocês olhem e tentem entender o que que tá o que que a rede neural o WordVec tá aprendendo né então a gente vai tentar olhar qual é a descrição do produto referente a um código específico então por exemplo aqui eu fiz um dicionário esse products products dict né esse dicionário aqui se tu passa no índice aqui o a string do código do produto ele retorna a descrição do produto correspondente isso vai servir pra quando a gente estiver usando o WordVec a gente poder ver qual é o produto mais semelhante a outro produto que produto é mais semelhante a esse etc né então a gente vai poder ver que produto é na descrição pra ver se faz algum sentido tá e daí vai ter uma parte de preparação dos dados onde eu transformo o código do produto em uma string essa aqui é uma coluna do nosso data frame do pandas né a gente não aprendeu data frames mas é bem fácil vocês olhem aí como tá sendo usado e na verdade toda parte que usa pandas eu já escrevi pra vocês né a parte de vocês não precisa saber pandas tá mas vocês podem ir olhando o exemplo de como eu tô usando aqui selecionei uma coluna tá isso aqui na verdade pegou uma coluna do data frame que era a planilha inicial e eu transformei essa coluna pra o formato string tá então cada elemento da coluna vai ter um formato string e aqui eu transformo os meus clientes eu vou capturar a coluna de clientes e pegar só um cliente porque ele se repete né vocês viram lá no deixa eu lembrar onde é que tá aqui né a coluna de clientes ela se repete olha mesmo cliente aqui depois mesmo cliente aqui tá então aquele unique ali esse unique ele pega só um cliente ele não repete os clientes um cliente diferente apenas né não repete clientes e daí eu transformo essa coluna que é um data frame com os clientes únicos numa lista do python isso aqui vai virar uma lista de uma lista de é é uma lista de clientes é uma lista de strings né onde cada string é um código de cliente tá eu vou ter daí 4.372 clientes desse site tá eu vou rodar até aqui deixa eu só ver se ele não vai me perguntar porque ele acho que ele pergunta alguma coisa sobre sobre escrever não não ele roda tá tá deixa ele rodando e daí com esses clientes aqui essa lista de clientes a gente vai fazer o seguinte eu vou misturar os clientes notem que o data frame do pandas que tem a lista de compras a planilha tá inalterada tá eu só peguei a lista do python que é a lista de clientes e fiz um shuffle então a gente misturou os clientes fez uma embaralhou ali né a ordem dos clientes tá aqui deixa eu mostrar aqui em cima os clientes pra vocês vou mostrar alguns clientes porque são quatro mil né é muita coisa vamos pegar do mil ao mil e dez ver alguns dos clientes tá tá aqui os clientes olha são números ponto flutuante não é string eu falei errado cada cliente é um número ponto flutuante tá esse número é um código que representa o cliente tá e daí a gente vai pegar esse não coube aqui né na tela mil e cinco vou botar só cinco aqui a gente dá um shuffle nesses clientes mistura eles e daí o que eu faço aqui é separar 90% dos clientes como treinamento então eu vou ter uma lista de clientes de treinamento e uma lista de clientes de validação tá então do da posição zero até a posição tamanho de treinamento que a posição tamanho de treinamento era o total era 90% total de clientes o número inteiro é mais próximo né eu arredondo aqui eu trunco na verdade tô truncando aqui né aí eu pego então da posição zero do vetor até a posição do tamanho que eu decidi que vai ser o meu tamanho do conjunto de dados de treinamento eu vou ter uma lista uma cópia né um slicing dessa lista original que vão ser os meus clientes que eu vou usar como treinamento não é as compras então eu tenho quatrocentas mil e tantas compras mas pode ser que tem um cliente que compra mais o cliente compra menos eu não tô dividindo pelas compras eu tô dividindo pelos clientes tá porque a ideia aqui da validação é que a gente tente entender se a gente consegue consegue fazer um sistema de recomendação de produtos que funciona pra um cliente que nunca teve no sistema então se um cliente põe no carrinho de compras um determinado número de produtos eu quero tentar recomendar pra ele outros produtos pra ele comprar essa é a ideia do exercício eu acho que faltou falar isso mas enfim então esses aqui são os clientes de treinamento e esses aqui são os clientes de validação né e a nossa ideia é que eu crio um data frame do pandas né com todos todas as todas as linhas que dizem respeito aos clientes de treinamento e um outro data frame de validação com todas as linhas que dizem respeito aos clientes do grupo de validação notem que no data frame do pandas a ordem segue igual tá então a ordem é a ordem das compras então quando vocês criarem as frases a janela né pra treinar no modelo skip gram por exemplo pra treinar o ortovec vai considerar a ordem que as compras foram feitas nas linhas da planilha tá então eu só fiz o shuffle dos clientes mas aqui ele tá selecionando né as linhas da planilha na ordem que elas aparecem pra cada cliente é claro que vai ter o shuffle dos clientes mas assim pra um cliente específico eu pego todas as linhas na ordem que elas estavam na planilha então pode ser que o primeiro cliente vai ser outro né provavelmente vai ser outro mas daí quando eu pego as compras daquele cliente vai ser na ordem que ele comprou né tá e daí isso é a mesma coisa pra treinamento e validação aí tem dois data frames aqui que são duas planilhas basicamente duas cópias da planilha e daí a gente compila é isso aqui serve o que a gente vai criar daí o texto tá então essa função eu coloquei já pra vocês o que ele vai fazer ele pega ele pega as compras todas as compras que foram pra cada cliente na minha lista de clientes eu passo aqui uma lista de clientes e uma dessas planilhas aqui que vai ser essa ou essa né então eu passo pra essa função a lista de clientes e a minha planilha e o que ele faz é ele pega as compras essa é uma lista de uma de compras né onde o cliente for aquele cliente pra cada cliente eu vejo se é aquele cliente ou não e pra que pra todas as compras daquele cliente eu pego a coluna de códigos de produtos e transforma uma lista do python então esse order vai ser uma lista de strings do python onde eu tenho todas as compras daquele cliente e eu coloco isso numa lista aqui em cima né então eu vou ter uma lista de compras de um cliente daí eu faço pro próximo cliente e assim por diante eu vou ter uma lista de listas onde dentro de cada lista eu tenho as compras de cada cliente tá isso aqui vai ser o valor que retorna essa função aqui que compila as compras tá e daí aqui no final a gente vai ter uma lista de compras que é nosso texto entre aspas né onde as palavras são os produtos comprados vai ter uma lista de compras de treinamento e uma lista de compras de validação tá vamos ver um pedacinho aqui orders train vamos ver o tamanho dela primeiro quantas compras tem aqui quantas uma compra na verdade são vários produtos né é cada nota cada sequência de compra né na verdade cada cliente na verdade cada cliente vai ser uma sequência de compras então eu tenho 3934 históricos de compras de cada cliente né e pra um cliente específico se eu quero ver de um cliente específico tá eu posso desculpa eu posso pegar aqui por exemplo cliente número 10 e aí tem as compras que ele fez os produtos que ele comprou o cliente número 10 tá tá prontinho pra rodar o ortovec tá então agora já tá naquele formato que eu falei né que é uma lista de listas já tá pronto pra rodar o ortovec tá então a ideia do exercício gente é que vocês pegam esse esse código aí que eu passei como exemplo esse que eu acabei de olhar com vocês tá eu vou apagar as alterações que eu fiz agora também pra não atrapalhar vocês tá então a ideia é vocês pegarem esse esse código de exemplo aqui e daí vocês treinem o ortovec que vai ser vai ter primeiro a primeira etapa é criar é treinar o ortovec é uma linha de comando tá a segunda etapa eu quero que vocês tentem dado um código de produto se eu oferecer um código de produto eu quero que vocês mostrem na tela a descrição do produto que foi fornecido como argumento e que vocês usem o ortovec pra buscar os produtos mais semelhantes os similares né e imprimem na tela a descrição e a taxa de similaridade de cada produto semelhante então se eu ponho ali um produto sei lá escolho o produto 2345B e aquilo lá é se aquele produto é uma régua por exemplo daí eu espero que venha outros produtos que sejam material escolar como régua caneta compasso e coisas assim certo então eu quero que vocês mostrem isso nesse 2 o 3 é semelhante o que eu quero que vocês façam no 3 é a mesma coisa só que eu quero que vocês façam o seguinte vocês busquem eu vou passar eu quero que vocês criem uma função que vocês recebem uma lista de compras uma lista de vários produtos e depois vocês calculem busquem no Word2Vec que vocês treinaram o vetor de cada produto e façam um vetor médio façam a média é o que eu estou fazendo aqui na verdade parece complicado mas é só uma média ali no B essa fórmula que é a média é somar os vetores e dividir pela quantidade de vetores aí essa média usando essa média vocês vão buscar quais são os produtos semelhantes à média dos produtos nesse carrinho de compras digamos assim e daí vocês vão trazer esses produtos que são mais próximos a esse produto que é a média como sugestão de compra para o cliente eu quero que vocês daí vejam se imprimam na tela eu quero que vocês imprimam na tela qual é a lista de compras que foi passada para a função a lista das compras que já estão no carrinho façam o cálculo da média e busquem o vetor médio resultante busquem os produtos semelhantes na lista do embedding busca os produtos mais semelhantes do embedding remove os que já estão no carrinho é claro e os que são novos vocês imprimem na tela a descrição deles e daí a gente vai querer ver se para uma lista de compras de roupas vai aparecer outra sugestão de roupas se para uma lista de compras de artigo para festa vai aparecer outros artigos para festa e assim por diante outra coisa que a gente vai fazer aqui finalmente no 3 é pegar tudo que a gente fez aqui na verdade o 1 e o 2 são tudo uma sequência está vendo primeiro treinar o embedding daí tu faz isso aqui para um produto depois faz isso aqui para 3 desculpa para uma lista de produtos o número 3 aqui é uma lista de produtos e daí depois no final no 4 a gente usa isso aqui nos dados de validação ou seja a gente pega uma lista de compras de um cliente real a gente pega um pedaço ali de uma as compras de um cliente que visitou o site um cliente dos dados de validação pega uma parte algumas compras dele e vê se as sugestões fazem sentido ou não tá então esse é o exercício para vocês tentarem fazer eu não defini vocês vão notar aqui que eu estou cada vez mais de propósito né deixando livre eu quero que vocês experimentem o treinamento do embedding tá pode usar o gensim que eu ensinei a usar hoje dei o exemplo hoje né vocês podem mudar o tamanho da janela mudar alguns parâmetros ali do gensim tá aqui eu dei algumas dicas também tá o que acontece aqui é que a gente fez hoje deixa eu vir aqui para o navegador esse é o código da aula de hoje tá aliás vamos rodar ele terminou de treinar o TSNE lembra que a gente estava fazendo uma plotando no 2D né eu peguei aqui mostrando as primeiras 20 palavras aqui do nosso vocabulário e tentando plotar uma figura demora um pouquinho também para plotar e o que vocês vão notar é que se vocês tentam plotar assim algumas palavras são próximas umas das outras eu estou plotando aqui só 20 250 palavras eu estou plotando porque se eu plotar tudo vai ficar aqui impossível de ler porque ele fica uma palavra em cima da outra tá mas o que vocês vão notar é que vai parecer às vezes que uma palavra está muito longe então a gente tem aqui sei lá a palavra anos aqui à esquerda e eu tenho lá à direita aqui um pouco acima de mim a palavra procurando que apareceu aqui aqui tem uma palavra procurando e lá desculpa lá lá na outra ponta tem a palavra anos ou gemidos e podem parecer que são palavras longe que estão longe no 2D mas no 50D ou no 300D que é a dimensão do vetor elas podem estar próximas tá então cuidado com essas projeções assim é claro que o TSNE é uma é uma técnica que vai tentar preservar a distância das coisas mas não tem como fazer milagre quando tu achar tá de 50 dimensões pra pra duas algumas coisas que estão perto que estão longe em duas dimensões elas podem estar muito perto em 50 dimensões tá esse é um detalhe que eu queria falar aqui mas o que eu queria mostrar mesmo é o seguinte lembra que a gente fez isso aqui olha most similar usando positive e tal e tal o que vocês vão fazer vamos pegar assim olha deixa eu achar aqui uma aqui ó vinho ao invés de lá vocês vão calcular um vetor então eu teria que pegar um vetor por exemplo é o vetor de vinho eu não sei se é assim agora é isso esse é o vetor que representa vinho tá então vamos chamar de v v é o vetor que representa vinho tá e daí vocês vão ter que usar uma função que é essa aqui ó similar by vector tá essa similar by vector ali eu botei direto no model mas eu acho que isso funciona assim também similar by vector v desculpa não sem aspas v ah desculpa aqui é parênteses tá então a palavra mais próxima do vetor que representa vinho é claro que é o próprio vinho que deu um aqui né mas eu vou ter outras palavras ali certo então vocês vão ter que fazer algumas por exemplo eu posso pegar aqui cerveja vamos botar assim v1 é o vetor de cerveja v2 é o vetor de conhaque v3 é o vetor de aguardente vou botar aqui pronto aí vocês vão calcular um v que é v1 mais v2 mais v3 dividido por 3 esse é o vetor médio certo é a média entre cerveja conhaque e aguardente e daí eu quero ver a palavra mais semelhante desse vetor médio eu vou pegar sugestões baseadas nisso aqui certo aí tem o aguardente que já estava na lista então esse aqui eu não quero imprimir eu tenho cerveja que já estava na lista eu tenho conhaque que não estava parati cana lã lã ficou estranho né mas vinho aí manteiga farinha e açúcar tá isso aqui eu quero que vocês fazem para a lista de produtos é assim que vocês vão fazer um sistema de recomendação entenderam essa é a ideia desculpa que eu corri no final ah faltou um outro detalhe tá olha só se vocês procurarem uma palavra que não existe vocês tem que ver se a palavra existe também tá então por exemplo se eu naquela época isso aqui é texto literatura de 100 anos atrás tá então eu não vou ter covid a palavra não existia na época né covid uma palavra que foi covid-19 ou coisa assim sei lá não né não vai estar no vocabulário daquela época aí se eu rodar isso aqui vai dar um erro né vocês vão ter palavras que produtos que não vão constar porque pode ser se eu botar uma frequência mínima né por exemplo produto tem que aparecer pelo menos 15 vezes para aparecer no vocabulário aí o produto que não apareceu 15 vezes vai estar fora do vocabulário ou o produto só foi comprado por um cliente pelos clientes que estão no grupo de validação e daí quando vocês fizeram treinamento esse produto nunca apareceu tá então vocês tem uns problemas aí então o que vai acontecer é que vocês tem que ver primeiro essa palavra aqui vamos chamar de p então vocês tem que fazer o seguinte p if p em model.wordvector aí tu procura v0 igual a p tá então isso aqui eu tenho que definir p né covid por exemplo com um teste assim eu posso saber se a palavra covid está no vocabulário ou não e só incluir se ela tiver daí o produto que não tiver no vocabulário vocês ignoram certo tem que fazer uma no laço que vocês vão olhar os produtos e calcular o vetor médio tem que olhar primeiro se o produto tá no vocabulário ou não e daí só se ele tiver vocês vão poder calcular o vetor médio tá é isso aqui que eu tô falando aqui também né tá ok eu meio que fiquei com pressa no final tive que correr um pouco mais porque a gente já tá avançando 10 minutos aí no horário então pessoal comentários perguntas é Gabriel a ideia é que vocês usem só os produtos a lista dos produtos é exatamente o que eu pedi ali não tem que criar nada diferente Gabriel tá a lista de compras de cada cliente o histórico de compras de cada cliente vai ser um texto onde cada palavra é o produto que ele comprou na ordem que ele comprou é isso que vocês vão fazer pra treinar esse WordVac já tá feito na verdade é só treinar né eu já fiz ali já mostrei pra vocês tá antes de começar a fazer uma coisa complicada pessoal tenta entender o que foi feito que já tá pronto ali é um exercício simples parece complicado o que eu acho que ele é legal é porque é uma coisa uma coisa simples mas uma coisa super útil vocês estão toda hora quando assiste Netflix eles sugerem um filme pra vocês quando vocês compram uma coisa no mercado livre eles selecionam a próxima ele sugere outros produtos né então é uma coisa que tá na vida de vocês vocês vão estar dominando essa tecnologia aprendendo como um dos jeitos né de como a gente pode fazer isso aí a gente vai ver RNN e LSTM também Vitor GRU eu não sei não tinha nos meus planos GRU tá vocês precisam pensar também pessoal que essa disciplina aqui ela dá um panorama é uma introdução de vários temas aí vocês precisam aprofundar por conta algumas a gente não tem como ver tudo né até teria mas daí não aí fica um pouco pesado bastante pesado já tá meio pesado então a gente não tem como abraçar o mundo né a gente tenta dar uma ideia aí um panorama geral pelo menos a minha ideia era selecionar as coisas mais clássicas e mais importantes e daí vocês vão a partir daí avançando né onde vocês querem aprender mais tá então dica ou material sobre redes para preenchimento de dados é o que que são redes para preenchimento de dados eu não entendi podia elaborar um pouco mais Tiago tipo gerar dados onde falta é isso seguindo um padrão algo assim sim mas o que que é o preenchimento de dados médicos de temperatura por exemplo eu não entendo tu não tem o termômetro tá faltando dados é isso e tu quer preencher boa pergunta porque assim olha uma coisa que eu pensei em falar com vocês é sobre predição tu olhar o passado e tentar ver quais são os próximos dados mas o problema de preenchimento de dados é um pouco diferente tu tem o passado e tu tem o futuro e o que falta é um pedaço né então tu pode usar e deve usar os dados do futuro também tu usa é tipo problema da janela né tu olha o que veio antes e o que vem depois e daí tu tenta colocar o que falta no meio olha eu posso pensar um pouco mas eu acho que basicamente o que a gente vai ver sobre LSTM é um caminho aí que dá pra usar eu acho que dá pra usar pra preencher não precisa ser só pra ver tentar prever o futuro mas também tentar ver o que falta no meio né tem que pensar um pouco a respeito tá Tiago nunca tinha pensado nesse problema mas acho que sim acho que as mesmas técnicas a minha intuição é que dá pra usar o que a gente usa pra predição na verdade o problema de predição é mais difícil né o problema do dado faltante é um pouco menos difícil porque tu já sabe o antes e sabe depois né e no meio às vezes até uma média resolve mas às vezes tu quer ter um padrão né tipo temperatura por hora né durante o dia oscila né vai ser mais quente meio dia mais frio a noite então se falta um dia inteiro tu quer uma oscilação e não uma reta né então que emite o padrão que falta pode ser Tiago pode ser a gente pode você sempre podem se comunicar por e-mail não tem problema ou pelo Moodle também enfim então tá vamos encerrar aqui já meio dia 15 né bom almoço pra vocês e até mais pessoal tchau 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 tchau